Você não tem tempo de paz em atua. Mas que um boladão é meio que... Caralho, imagina. Ai, vou ter uma semana de paz. Laís, vem. Caralho, ia ser muito... Não, eu acho que ela não faz isso não. Ela falou já que faz. Ela já falou que faz. Falou? Falou. Falou não, acho que não faz não. Faz, faz. Ela falou que faz. Eu não faz isso com ela, né? Eu não dei um monstro pra ela na semana passada. Poderia ter dado. Não dei. Desce. 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 Mandei desde... Não vai subir ninguém. Não, mas o quarto eu continuo. Só não posso... Não, não. Continua, o quarto é do líder. É, o quarto é do líder. O quarto é do líder. O cara coloca a gente no vídeo. Imagina a gente comendo os bagulho dele. Crec, imagina o VT do Arthur com a roupa de monstro no quarto do líder. Caralho. Ficou escolher uma música aqui. Pô, não joga essa energia, né? Vou dormir aqui. Não consegue nem pegar a foto direito aí. Imagina. Não vai rolar, não. Não, a gente vai ganhar. Não vai rolar, não. É, eu acho páreo mesmo, tipo, tirar alguém do VIP pra botar na... Eu também acho. Não, tirar do VIP até que pode rolar. Se o Lucas ganhar... Mas eu acho zoado, mano. Quero ver como vai ser a situação pra botar alguns. Pô, tô fudido, moleque. Tô fudido, velho. Tipo, eu não vou achar ninguém do VIP, tá ligado? Foda. Caralho, mas é uma situação mesmo. Não, mas tem duas. Então eu ia colocar quem? Vou estrear, hein? São três. Se for em três, mano. Três, vai. Já vai pensando, irmão. Já vai pensando. Falei, Jô. Amor, vou te imunizar, mas vem aqui pro mostrinho. Vem aqui. Que caralho. Dá aquela separada até o final do programa. Tira essa aliança na hora. Na hora, meu amigo. Laís e Eli. É, são duas possibilidades. Laís e Eli, eu tenho que achar na terceira.